Nossa, em cima de um prédio aqui em Copacabana, no Rio de Janeiro. Meu Deus, eu estou sozinho em casa, aquele objeto está parado ali em cima, se mexeu ali, os prédios estão em guia night shot, estou dentro de casa, de madrugada, você vê que, o que são os apartamentos aqui, o que é aquilo, aquele formato que eu já vi muitos ovnis, triangular, ai meu Deus, estou chegando mais perto, ai meu Deus, eu vou desligar.